Olá a todos que assistem o canal Fogões Maringá, assistência técnica de fogões Eu vou dar pra vocês hoje uma dica Tem muita gente que tem dúvida sobre registro, a diferença entre registro e regulador Esse aqui é um regulador para gás de uso doméstico Ele é 2.8 QPA, que é a pressão E a vazão dele é 2 quilos, GLP Então esse que eu uso da aliança, 2 quilos Sempre eu falo que tem a tampinha amarela A tampinha amarela Então esse aqui é um regulador para gás de baixa pressão de 2 quilos Esse aqui, que eu substituí do cliente, é o mesmo para baixa pressão Só que esse aqui é de 12 quilos Então a vazão dele é maior É para aqueles fogões de 6 bocas ou mais, 8 bocas, 10 bocas, 12 bocas Então você usa esse aqui para baixa pressão Esse aqui é um regulador para gás 2.8 QPA também, de baixa pressão Só que ele é 12 quilos, a vazão dele Para quando é... Esse aqui varia até de dezembro de 2026, mas já estava estragado Está cheio de água dentro Deixa cair a água por aqui Está vendo? Aí estraga Que aqui é um respiro Olha como ele está por dentro Está vendo? Estragou E ele varia até 2026 Está vendo? 2026, dezembro de 2026 Mas já tinha estourado no fogão do cliente Então esse aqui é de 12 quilos E esse aqui é de 2 quilos 2, 2, 2 quilos E esse de 12 10 mais 2, 12 quilos E eu vou abrir ele para vocês verem como que ele é por dentro Para vocês verem a título de curiosidade Está ok? 18 bar Tem algumas informações no corpo dele Que vocês podem estar observando Ah sim, uma coisa muito importante na hora de instalar Ele tem essa setinha aqui Está vendo? Então aqui é a saída Que vai Essa peça aqui Essa peça aqui Então a saída dele Aqui é a saída que vai para o fogão aqui A mangueira de baixa pressão Aqui é a saída E a entrada dele é aqui Aqui é onde entra o gás Que vem lá da bateria Entra o gás aqui Que tem o A borboleta aqui Para poder Entrar o gás por aqui E a saída dele é aqui Tem um que é assim Que é cotovelo E outro que é reto assim E entra aqui Está bom? Então tem que observar isso aqui Você não pode colocar Ao contrário Assim por exemplo De cabeça para baixo Que dá problema no regulador Vai ficar perigoso até Então Eu vou mostrar para vocês Ele por dentro Como que ele é feito por dentro Ó Então eu abri Ele Tirei os parafusinhos Tá? E eu abri ele Então eu vou abrir com vocês aqui Ó Tem a mola Ó como ele está por dentro Cara Meu Deus do céu Isso é porque ele trouxe água Tá? Não pode Aqui ó Tem esse respiro aqui Esse respiro aqui Não pode deixar cair água aqui E entra por ali É tipo de um respiro Essa aqui é a mola Dele Que é por dentro Tá? E aqui É o que eu falo sempre É o diafragma Aqui que vai Medir Ou vai controlar Tá? A quantidade de gás Que vai regular Na realidade Né? A quantidade de gás Que entra aqui E sai aqui E sai aqui Ó É aqui que vai É aqui que Ó É aqui que vai Deixa eu ver se eu consigo tirar Ó É bem simples mesmo Ó Isso aqui Essa pecinha aqui É engatada naquele vão ali Ó Naquele vão ali E tem essas Aberturas Essas nuances Dentro dele Então essa Como eu disse Essa frestinha aqui Ó Vai encaixar dali Ó Tem essa borracha aqui Né? Que é um diafragma Que ele vai controlando Ele vai regulando O gás Que entra Que Entra aqui Aqui a entrada Passa por aqui E sai ali Ó Entrada E saída Ó Saída Entrada Saída Então o que vai acontecer O gás vai entrar aqui Né? Isso aqui vai Ó Bem simplesinho mesmo, né? Mas tem uma tecnologia tremenda, né? Ó Entra aqui Sai pra lá E ele vai regular aqui, ó A quantidade de gás Que vai passar por aqui, ó Tá vendo? Então você conheceu hoje Mas esse aqui tá bem danificado Olha Ó Ó Como que tá A A mola dele Entendeu? É super simples Mas é uma tecnologia Assim, fantástica, né? Pra regulagem do gás De dois quilos Tá bom? Então Tá aí Quaisquer dúvidas também Vocês podem ainda Deixar nos comentários aí Que eu vou estar respondendo Pra vocês Aqui é simples, né? E aqui em cima É apenas um parafuso Mas tem toda uma tecnologia Por trás disso, né? Ok? Então Recapitulando Esse regulador aqui É de baixa pressão Pra fogões de seis quilos De seis bocas Oito bocas Dez bocas Dez bocas Fogões maiores Tem gente que junta Fogão de quatro bocas Junta três fogões De quatro bocas Por exemplo Tá? Doze bocas, né? Então usa esse aqui E esse aqui É o regulador Aliança Só uso dele, tá? Regulador Não é para eu não Estou ganhando nada não, tá? Isso aqui não é propaganda não É o que realmente Eu faço no meu trabalho É esse aqui que eu uso Porque eu acho Que esse aqui é o melhor Tá? É o regulador para gás De uso doméstico Dois ponto oito QPA Esse aqui também é dois ponto oito QPA Que é a pressão Mas a vazão É dois quilos de GLP Tá? Dois quilos Esse é doze quilos de GLP Que é a vazão A pressão Continua todos São dois ponto oito QPA Tanto esse Quanto esse Só recapitulando Para vocês entenderem E minimizar as dúvidas Que tem muita gente Que tem dúvida Com relação a reguladores Agora o registro O registro De alta pressão O registro De alta pressão É esse aqui Não tem nenhum regulador Nele Isso aqui é um registro De alta pressão Essa é a diferença É um registro De alta pressão E esse aqui É o que você vai usar Em fogões De baixa pressão Pode fazer o contrário? Não pode O que é de baixa É de baixa O que é de alta É de alta Tem gente que usa Usa Mas é perigoso Não é a norma Correto Correto É usar o que é certo O que é certo É certo O que é errado É errado Tá bom? Um abraço E até o próximo vídeo Até as próximas dicas Das fogões Maringá As próximas dicas Da fogões Maringá Assistência técnica De fogões Maringá e região Valeu pessoal Deixe nos comentários Também o que vocês acharam Dessas dicas Que eu dei hoje Valeu Fui Tchau